Um bom dia, um boa tarde, um boa noite! É, eu sei que eu sumi, pois é, aconteceram milhares de coisas neste meio tempo de 6 meses, mas enfim... Vou deixar isso para o final do vídeo, eu sei que você veio aqui só para assistir esse tutorial, então, bora lá! Certo, para fazer um randomizer você vai precisar de duas coisas. A primeira delas, obviamente, é um arquivo original do jogo, um arquivo ROM do jogo, porém ele tem que ser o 1.0, beleza? Se você achar aí outras versões, o randomizer não vai funcionar, ok? Ele precisa ser 1.0. E a segunda coisa, obviamente, também é um emulador. Um emulador de Nintendo 64. Eu, particularmente, uso o Project 64, porque ele é o mais leve, eu sei que ele não é um dos melhores, o pessoal aí acha que ele é meio, tipo, um emulador ruim, mas, para mim, serve, para mim está funcionando. Então, tendo esse arquivo, 1.0 do Ocarina of Time, é só você vir aqui no site do Ocarina of Time Randomizer, né? O ot.randomizer.com E aqui, eu vou começar a te explicar como você faz o randomizer, beleza? É só você clicar em Play Now. Certo. É, então. Atualmente, atualizaram para a versão 5.1 da randomizer, né? Antigamente, quando eu gravava os vídeos, estava na versão, acho que se eu não me engano, 3.5, não, ou 4.0. 3.5 ou 4.0, eu não lembro bem agora. Enfim, é, e, eis o seguinte, é muita coisa para configurar no randomizer, beleza? É muita coisa aqui, como vocês estão vendo. Então, o que eu pretendo fazer? Eu vou separar este tutorial em partes, beleza? Eu vou gravar um vídeo das regras principais, vou gravar um vídeo dos outros, vou gravar um vídeo dos cosméticos, e vou gravar um vídeo dos efeitos sonoros. Eu não vou gravar um vídeo do, da lógica detalhada, porque, para ser sincero, eu não entendo o que isso daqui faz, beleza? Eu realmente não entendo muito bem o que isso daqui faz. Se alguém souber, é, comenta aí para, para poder dar essa ajuda no tutorial, beleza? Mas, por agora, por essa primeira parte do tutorial, eu vou só te explicar como você gera o arquivo do randomizer, ok? Se você quiser, se você souber um pouco de inglês aqui, então, divirta-se, configure o randomizer como você quiser. Se você não manja de inglês, eu vou ajudar nessa parte com os próximos vídeos, tranquilo? Então, beleza, bora lá. Então, certo. Bom, você configurando o randomizer, né, colocando todas as regras que você quer, aqui, em cada parte dele, ou, se você quiser, você pode colocar um preset, uma pré-definição, como tem aqui, ó, tem uma pré-definição de iniciantes, de, de, eh, torneio scrub, torneio multi-world, que é, seria, uma espécie de multiplayer do Recony of Time, e, e outras, outras, como fala, outros níveis também, né? Por exemplo, aqui, real mode, easy mode, por aí vai, fechou? Mas, enfim. É muito simples pra você gerar o arquivo do randomizer, fechou? É só você vir aqui em generate seed, vamos supor aqui, então, que eu coloque algumas regras aqui, ahn, floresta aberta, tal, tudo mais, ok. É, eu já tinha configurado isso daqui previamente, então, algumas coisas já estão salvas aqui. Mas, por exemplo, eu vou mudar aqui uma coisa no Cosmetic, vou colocar a cor, é, aleatória do, da, da túnica do Link, ahn, e deixa eu ver, uma cor, aleatória do, dos corações. Só pra, a gente ter uma noção aí, de como que vai ficar no final. E, bom, só clicar aqui em generate seed. Aí ele vai começar a gerar o, o seed do, do randomizer. Aí ele vai vir pra essa tela aqui. Esse aqui, é o seed do randomizer que você acabou de gerar, né? Geralmente você identifica por aqui, ou pelo código que ele gera também. É, que fica no nome do arquivo depois. Beleza? Então, aqui, room generator. Tô, room generator, né? Bom, nesse caso aqui, você vai escolher o Z64, que é o arquivo do, do, pro emulador que a gente tá fazendo. E, clica aqui, você vai selecionar o arquivo. Então, clica em browse. E aí, é só você ir aonde tá o arquivo do, original do jogo 1.0. Que no meu caso, está aqui. Clica em abrir. Beleza? Ele abre ali, bonitinho. E clica em patch room. Isso daí vai levar alguns segundos, pra ele criar o arquivo do randomizer. Pronto. Feito o arquivo do randomizer, ele abre essa janela pra você salvar aonde você quiser. Como você vê, eu já tenho alguns aqui, de um tempo que eu estava fazendo os vídeos. E aí, é só você salvar. E aí, é só você ir lá, abrir esse emulador. Que no caso, eu vou abrir agora, pra gente poder testar. Certo. E aí, é só você abrir o arquivo do randomizer que acabamos de gerar. No meu caso, é esse aqui. Geralmente, nessa parte, ele dá um erro. Como eu já configurei, talvez ele não dê erro. Ele não dê erro nenhum. Aí, apareceu. Sempre quando você gera um arquivo novo do randomizer, no project64, ele costuma dar esse erro aqui. Eu não sei quanto aos outros emuladores, mas aqui ele costuma dar esse erro. Isso daqui é simples de resolver. É só você vir aqui em Options, Settings. Clique no maisinho aqui da ROM do jogo, nas configurações. Clique em cima dele, do nome. E aqui no Memory Size, que é o tamanho da memória, você vai mudar de 4 MB para 8 MB. Clique em Apply. Ok. Aí, você vai ter que fechar e abrir novamente o emulador. E aí, é só abrir novamente a ROM que você tinha abrido anteriormente. Aí, vai começar a carregar, bonitinho. E aí, está aí. Está aí, The Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer. Deixa eu ver se isso daqui está muito alto. Vou abaixar um pouco para ver das dúvidas. Está aí. E aí? Bom, aqui eu tenho um monte de arquivo antigo. Inclusive, eu vou excluir todos esses daqui. Mas aí, é só você criar um arquivo novo. Como você vê, o seed, o mesmo que estava no site, ele aparece aqui dentro do jogo. Entendeu? É o mesmo que está no site. O mesmo que gerou. Feito isso, estamos aqui. Por algum motivo, ele não mudou as cores da túnica do Link e dos corações. Mas, depois eu vejo como isso, o que está acontecendo aqui. Mas, só para você ver que está funcionando. Não teve a cutscene de quando você sai aqui. Se você ver, a floresta vai estar aberta. Eu acho que nesse Ando Maiser aqui, eu configurei... Entrada aleatória. Não, não é o caso. Ah, mas aqui, só para a gente poder fazer o teste. Olha, está vendo? Piece of Heart. Flecha de gelo. Como você vê, o Ando Maiser está funcionando. Então. Bom, por hoje é isso. Essa vai ser a primeira parte do tutorial. E os próximos vídeos eu vou explicar cada parte, cada configuração lá. Caso você queira criar o seu próprio mundo do Ando Maiser. Suas próprias configurações. Para você jogar da maneira que você quiser. Que você se divertir. Que você achar mais fácil. Ou caso você queira se desafiar também. Tem umas configurações que elevam o nível. Da dificuldade do Ando Maiser. Mas. Por hoje é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até mais. E por que eu sumi? Bom, eu tive que dar prioridades a outras coisas na minha vida. Como para quem não sabe. Eu sou editor de vídeo. Trabalho com isso há muitos anos já. E tive que dar prioridade ao meu trabalho por um tempo. Tanto que eu comecei a trabalhar como editor de vídeo numa empresa. Porém, depois de um tempo sair dela. E tive que fazer outros serviços de edição de vídeo. Agora, 2020, está tudo um pouco mais tranquilo. E agora dá para voltar a fazer vídeos para este canal. Espero que eu consiga continuar postando muitas coisas aqui. E mostrando vários conteúdos diferentes. E no próximo vídeo. Depois que eu finalizar as partes do tutorial. Será sobre o Nymphais Adventure. Um vídeo que eu fiquei devendo aí ano passado. Mas dessa vez eu vou entregar para vocês. Então, fique ligado aí no canal. Para as próximas partes do tutorial. E tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E até mais. E até mais.